Música Oh, me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso Só por isso só pra mim Oh, meu caro, não me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso E o jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, meu caro, não me esquecer muito gostoso E o jeito que você faz é carinhoso E o jeito que você faz é carinhoso